Boa noite a todos! Hoje, 3 de novembro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra O Nosso Lar. Hoje o nosso estudo é em torno do capítulo 3, intitulado A Oração Coletiva. E vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento e trazer em nossa mente, em nossa alma, a oração que o Nosso Senhor nos ensinou. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como também perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. e que nós possamos, divino amigo, mais uma vez, reunidos em teu nome, aprendermos a orar, aprendermos a entender e sentir o teu evangelho à luz da doutrina espírita. Que os bons espíritos, mais uma vez, em teu nome e com a tua permissão, possam nos conduzir, nos inspirar no estudo dessa noite de O Livro Nosso Lá. Que assim seja. Meus amigos, nós estamos em um grupo menor gravando o estudo Nosso Lá e a massificação está acompanhando em casa. Para quem nunca leu Nosso Lá, eu oriento fazer uma leitura corrida. Você pega o capítulo e leia para você entender o contexto do que vai ser estudado. Então, quem está em casa, antes de ouvir no canal, ou se você está ouvindo nesse momento e não fez o que nós vamos solicitar, põe um pause para, leia de forma corrida o capítulo 3, que são curtos, são capítulos curtos. Não é um capítulo igual ao Paulo Estevam, não é um capítulo igual ao livro A Dois Mil Anos, que são capítulos maiores da série Romances de Emmanuel. Então, o Nosso Lá, esse específico, o Nosso Lá, os capítulos são curtos. Porque é exatamente o primeiro livro da série do Mundo Espiritual. Então, faça uma leitura corrida, porque aqui nós vamos fazer uma leitura que nós teremos que parar diversas vezes para fazermos comentário em torno da obra. Então, para que você primeiro entenda o texto e depois nós vamos tratar o contexto do texto. Tá bom? Então, vamos iniciar a nossa leitura. Capítulo 3, A Oração Coletiva. Logo do início ele vai usar a palavra LOBRIGUEI, do verbo LOBRIGAR. Enxergar com dificuldade na escuridão ou penumbra. Então, LOBRIGAR, ENXERGAR, mas não é só enxergar, é enxergar com dificuldade, porque está na escuridão ou numa certa penumbra. Tá bom? Então, vamos lá. Embora transportado à maneira de ferido comum, que você se recorda que ele já foi recolhido, conforme o nosso capítulo número 2, e ele foi carregado ali em uma maca improvisada. Embora transportado à maneira de ferido comum, LOBRIGUEI o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarêncio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, coberto de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Então, a gente observa que esta colônia a qual eles estão adentrando estava bem próximo da zona em que o André Luiz estava em sofrimento. Mostra que ele estava em um local, vou usar o termo local, mas a gente pode dizer que ele estava em uma condição psicoemocional em que ele sofria muito. Então, nós estudamos de fome, sede, todas as necessidades fisiológicas, que ele corria constantemente para algo que o atraía. Lembrando que, antes dele adentrar nesse estado, ele sofreu com o processo da decomposição do corpo no período que ele ficou no cemitério. Então, ele estava em uma condição de muito sofrimento e que, nessa condição que ele estava, ele não tinha como ir para essa colônia, esse espaço ao qual eles vão adentrar nesse momento. E, nesse local, ele diz que existe uma muralha muito grande com muitas flores trepadeiras. Ele fala nesse muro em trepadeiras e que o Clarence, que é o responsável, foi tateando nesse muro. Em um determinado momento, esse muro se abriu. porque você imagina a quantidade de espíritos que pode estar em torno, vendo um portão, estariam ali, assediando, batendo, pedindo para entrar. E você vai me dizer, você só, por que que não pode, por que que não acolhe? Nós estamos vivendo agora um momento de pandemia, não estamos? Estamos. Uma pessoa contaminada, o que você faz dentro da casa? Isola. Porque, senão, ela irá contaminar os demais. Essa criatura, essas criaturas, nessa condição que elas estão, em contato com os outros, ela iria contaminar o ambiente psíquico, o ambiente espiritual. Nós vamos ver muito isso, bem claro, na obra da Ivone Pereira do Amaral, Memória de um Suicida. Então, você imagina assim, você tem um grupo que você está tratando. Você vê aqui, o André Luiz está sendo colocado dentro da colônia. Ele está apto a adentrar, mas ele já está bem? Não. Ele está em tratamento. Então, imagina uma pessoa que ainda não se firmou e, de repente, um outro adentrar e atrapalhar toda a psicosfera daquele ambiente, vai contaminar todo mundo. Então, é um processo de amor e respeito para todos. Não adianta trazer alguém no nível que o André estava porque ele, o principal, ele ainda não tinha feito. O que era o principal? Cair a máscara da vaidade e do orgulho. Enquanto ele não fez esse movimento de entender, de deixar de idolatrar o médico, a pessoa, a personalidade ao qual ele idolatrou uma vida inteira. Então, a partir do momento que a ficha dele caiu e que ele percebeu que não é nenhum Deus com D minúsculo, aí, a partir desse momento, começa o novo tratamento dele. E outro, ele aprendeu a orar. O ato de humildade. Esse ato de humildade é ele é o meu pai. Não é assim com o filho da gente dentro de casa? Enquanto o menino ou a menina não baixa a crista, não há aprendizado. Não adianta. O que o pai falava não vai ouvir. Pô, mãe, isso é muito chato. Pô, pai, isso é muito chato. Não adiantou. Enquanto o menino e a menina, o adulto, muitas vezes, não perceber que pai e mãe estão certos, ele vai estar sempre rebatendo. Então, imagina nisso numa perspectiva muito maior falando de Deus, nosso pai. Então, enquanto o menino André Luiz estava se debatendo lá fora, se sentindo, deixa bater. Porque não adianta o que eu falar pra ele ele não vai entender e não vai aceitar. Então, deixa ele sofrer todas as consequências da sua atitude. Quando ele estiver apto a ter ouvido de ouvir, aí a gente recolhe. Porque o papai não se submete a estar falando com o menino de nariz empinado. Por isso que Jesus não perdeu tempo com os doutores da lei ou com os vaidosos, orgulhosos e presunçosos. Porque é perder tempo. Então, Clarence que se apoiava nesse cajado, cajado de substância luminosa, a palavra cajado era usada muito pelos judeus, pelos sacerdotes, por aqueles os pais de família que era o cajado era o sinônimo de idade avançada, mas ao mesmo tempo de maturidade, de seriedade, de experiência. E ele usava esse cajado. Você não vai me dizer que ele usava esse cajado pra apoio a sua perna, pra apoio a sua coluna, porque ele estava cansado. Não existe isso no mundo espiritual. mas é o símbolo desse cajado. A simbologia desse cajado que significa, inclusive, para o próprio Clarence. Tem um significado. Então, para nós que já estudamos o livro dos médios Laboratório do Mundo Invisível, a gente consegue entender que o espírito pode plasmar, sim, esses objetos. Não é nem um cajado que ele levou da Terra, mas é um cajado a qual ele, manipulando o fluido Cosmo, ele consegue construir novamente aquele cajado. Então, isso mostra aí, talvez, uma experiência do Clarencio no mundo judaico. O Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosamente. Ele só faltou dizer, abre-te, César. Olha aqui como já mudou a psicosfera. Branda claridade inundava ali todas as coisas. O que separava esse muro? Por que que fora, como ele coloca aqui, era escuro e uma penumbra e, de repente, atravessou o muro, já havia uma claridade enorme? Por que isso? Então, ou seja, você vê que geograficamente não existe distância nenhuma. É um muro. Mas a psicosfera é totalmente diferente. Então, a psicosfera antes do muro, densa, pesada, escurecida, vegetação, praticamente nada. Depois do muro, a primeira coisa que ele diz, existe uma claridade muito grande lá. Por que que há essa claridade logo após o muro? Por causa do grupo de pessoas que ali estão inseridas. Por causa do psiquismo de cada um. Porque nós sabemos que cada um de nós aqui estamos manipulando o fluido cósmico e dando característica e qualidade a eles. Quem consegue ultrapassar ou ser convidado a entrar a partir desse muro já está com outro psiquismo. Agora, se eles colocam todo mundo que estava fora do muro para dentro, a claridade ia permanecer? Não. Não ia. E eles necessitam dessa claridade para tratar quem está ali dentro. E ele diz, olha, ele só atravessou o muro. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Era uma claridade, mas uma claridade branda, que não ofuscava, que não incomodava, suava. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Então, lá no local, antes do muro, fora do muro que ele estava, ele conseguia identificar alguma construção? Ele não fala. O que é que ele diz? Que ele sentiu uma vontade muito grande de andar, 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 porque uma força o atraía. E ele ouvia gargalhadas, ele ouvia a voz dizendo, suicida, suicida. E algumas vezes ele via sombras de pessoas monstruosas. Mas ele não falava em nenhuma construção. e que ele disse que às vezes ele tinha muita sede, ele olhava, tinha uns filetezinhos de água e ele ia lá, às vezes era pura lama. Às vezes a fome muito grande, ele acabava comendo umas folhas que tinham por ali que ele não sabia nem o que que era. E fazia todas as suas necessidades fisiológicas. Aqui ele já consegue identificar nesse espaço construções. À medida que avançarmos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Estão já apresentando um ambiente harmonioso. Que é justamente isso. Se a tua casa é uma bagunça só, quer dizer que você vive uma bagunça só no mundo inteiro. Se você tem dinheiro para ter uma empregada, para estar todo o tempo colocando as coisas no lugar, mas você não tem a disciplina de colocar no lugar, a casa está arrumada porque tem alguém para fazer, mas você está bagunçado por dentro. Você é uma pessoa que não está bem intimamente. Então, o nosso mundo externo apresenta como está o nosso mundo interno. Mas isso também quer dizer que a casa toda limpa quer dizer que você está super bem? Não, você pode ser um neurótico também. O que que seria a neurose? É aquela pessoa que vai e tem que estar assim, meio na vertical. se tiver um pouquinho ao contrário, isso já é o suficiente para te tirar do sério porque só você sabe fazer, só você sabe fazer da melhor forma e tem que fazer do teu jeito porque então isso já mostra um desequilíbrio emocional, psicológico. Está à beira de uma loucura. Comportamentos adoecidos, nós temos graus e níveis até chegar no grau supremo que a gente sai correndo no meio da rua. Então, nós temos que ter muito cuidado para com esses nossos excessos não adoecermos a mente, está bom? Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos, diz André, surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, a feição de grande hospital terreno. Lá, antes do muro, ele estava onde? Estava solto. Ele não estava em nenhuma casa, em nenhum prédio, em nenhum hospital. Ele não estava. Ele estava perdido. Ele estava perdido, mas ele não conseguia ver nada. Nenhum espaço construído. Era isso. Ele estava solto, mas nenhum espaço construído. Aqui ele já se identifica com um prédio, que ele faz uma comparação com um hospital. Surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, a feição de grande hospital terreno. Dois jovens envergando túnicas de nível linho, acorreram rapidamente ao chamado de meu benfeitor, que é o Clarencio. E quando me acomodavam num leito de emergência, para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso. Guardem nosso tutelado, no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Ele separa. Aqui você não separa? Olha, aqueles dali são os doentes X, aqueles dali são os doentes Y, aqueles dali são os contaminados, a gente tem que colocar no isolamento, então, dentro de um hospital, a todo, aqueles dali são os que sofreram fraturas, aquele grupo ali são insequalados, diabetes, então, aqueles dali problemas circular, vascular, coração, ou seja, tudo eles vão separando, aqui na terra. Aqui, ele também separou. Aí, volto novamente a falar, padrão, psíquico, vibração. Então, olha, o André Luiz, ele deve ir para onde? Para o pavilhão da direita. Ele teve cuidado de não falar, por exemplo, o pavilhão, qual era a patologia desse pavilhão? Exatamente. Foi até um cuidado que ele teve protegendo o tutelado. Exatamente. sabiam a que se destinava esse pavilhão da direita. E ele não, não sabe, não sabe, mas aqui deixa claro para todos nós que há uma divisão sim, dependendo das suas patologias morais, que aqui nós estamos falando de patologias morais. E o outro propósito é, que é interessante isso, quem já esteve no hospital e a enfermaria, que é uma delícia enfermaria, você está como paciente de enfermaria, porque você vai vendo a desgraça de todo mundo, então você já não se sente só, todo mundo está ali e está sofrendo. Mas o que acontece? Essa separação, ali ele vai encontrar pessoas, pacientes, com patologias bem parecidas com a dele, que aí você já vai aprendendo determinadas lições. Então, e aqui nós sabemos que é justamente o que? Padrão vibratório. Então, o André Luiz está ruimzinho, mas com certeza deve ter aí pessoas melhor ou pior que ele. Tá? Depois desse movimento em que ele diz assim, guarda o nosso tutelado no pavilhão, acabamos de discutir já essa diferença e a organização, enderecer-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobilado, onde me ofereceram leito acolhedor. Então, eu até costumo brincar, se você de repente, tudo apagou. E você, de repente, se acorda em um hospital limpo, bem cheiroso, amplo, ricamente ali, os móveis, pessoas muito delicadas, olá, como te encontras? Desconfia. Isso é bem parecido com o mundo espiritual. e já começa a agradecer, porque pior seria acordar ao lado de espíritos trevosos dando gargalhadas de ti, né? Então, são dicas, né? Porque para quem não tem nenhum conhecimento, se depara num lugar desse e diz assim, cadê meus familiares? Pega meu celular, eu preciso ligar para avisar onde eu estou. Eles sabem que eu estou aqui, vai dar um trabalho para a espiritualidade? Então, já fica aí a dica, né? Fica quieto. É, fica quieto. Poderia ser pior, né? Envolvendo os dois enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim. Amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me venho agora, esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou-me a fronte como se fora conhecido o pessoal de longo tempo e acentuou-a. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da terra e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o senhor acendeu para o nosso trabalho terrestre é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. olha que interessante ele viu uma estrela ali brilhando e disse puxa vida de que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante né de que estrela me vem um deles afagou minha fronte como se fora conhecido pessoal de longo tempo será que não era? é interessante esse movimento de tocar no outro hoje a gente não pode tocar porque a confusão está grande mas quando a gente lembra a gente vai estudar as obras de Humberto de Campos o Boa Nova a relação de Jesus com o discípulo Humberto faz questão de sempre de retratar que Jesus acariciava os cabelos de João Evangelista acarinhava como um pai tocava nos ombros de Tomé a gente pensa que não mas o toque desde que não seja adoecido mas um toque de amor carrega uma energia que é como se algumas vezes dá até um certo choque na pessoa e aqui nesse movimento é um movimento acolhedor um movimento de carinho um movimento de você estar entre amigos eles sabem o sofrimento que o André passou nesses ambientes tenebrosos então olha só estamos nas esferas espirituais vizinhas da terra opa esferas espirituais e vizinhas da terra e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico então se trata do mesmo sol qual é a diferença nossa percepção visual é muito mais rica eles enxergam a nossa estrela que nós chamamos de sol com uma profundidade que nós terrícolas não conseguimos enxergar a estrela que o senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a que supomos quando no círculo carnal nosso sol é a divina matriz da vida a claridade que irradia provém do autor da criação a gente nem dá conta do sol quando a gente olha para ele é para reclamar sim vai queimar hoje a gente e nas obras de André depois eu acredito que é no missionário da luz ele vai falar especificamente do sol ele vai dizer inclusive que o sol ele tem a capacidade de destruir os miasmas criados pelo pensamento aí eu digo meu Deus por isso que Manaus é tão quente acho que o povo aqui pensa pior ainda estou brincando tá Manoares manoenses a gente nós somos um doce um anjo mano e mana né então olha aí então a gente não tem noção disso por isso que uma pessoa quando o processo de depressão qual é a primeira coisa que ela quer fazer escuridão nada de sol fecha a cortina fundo da cama o maior índice de suicídio inclusive no inverno meu ego como que absorvido em onda de infinito respeito fixou a luz branda que invadia o quarto através das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações recordei então que nunca fixar ao sol nos dias terrestres meditando nas imensuráveis bondades daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida semelhava-se assim ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão ou seja amanhã já olha para o sol com outro olhar a essa altura serviram-me caldo reconfortante seguido de água muito fresca que me pareceu portadora de fluidos divinos aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente não saberia dizer que espécie de sopa era aquela se alimentação sedativa se remédio salutar novas energias amparavam-me a alma profundas comoções vibravam-me no espírito então vamos lá quando ele estava antes do muro antes da colônia antes do espaço nosso lar ele só via folhas silvestres e filetes de água que ele se aproximava com muita sede tentava beber naquele filete e ali era lama agora adentrando nesse espaço ele já encontra claridade ele já encontra construções belas ele encontrou aquilo que ele passou a chamar de um hospital e que existe um leito e que ali existe uma alimentação então lá fora existia água mas era lama lá fora existia folhas silvestres e uma escuridão só aqui já toda uma organização então eu não posso dizer que lá eles tem fogão gás que eles tiveram que cortar verdura para fazer uma sopinha tudo que ele utiliza aqui são termos de comparação é manipulação de fluido quando nós estamos aqui na terra eu posso sim fazer um alimento carregado de vibrações deletérias às vezes a gente passa mal com a alimentação não é que o alimento esteja estragado é quem estava fazendo envolveu aquela alimentação de raiva de ódio de mau humor ou seja se você tem uma funcionária em casa que faz sua refeição pague muito bem viu e se você tem uma esposa que faz sua refeição ou esposo trate muito bem porque se der uma dor de barriga tem situações gente que não vai dar uma reação na hora mas vai me dar uma reação ao longo dos anos porque tudo que eu pego eu acabo impregnando a minha vibração então a água da minha casa ela é impregnada com a vibração daquele grupo então você imagina você compra uma água você tem ali um filtro desses caríssimos maravilhosos mas é um grupo que xinga que chama palavrão é pornográfico é baixo é vil dentro da tua residência não há respeito absolutamente por nada filmes de prostíbulos uma confusão a água da sua casa é extremamente contaminada cada vez que você bebe não tem absolutamente nada magnetizado com o bem a mesma coisa você vai fazer alimentação com raiva com ódio irritada que vida que desagradável você impregna também aquela vibração então por isso que tem alimentos que você você come principalmente quando fora de casa está super bonito está super bem temperado mas te dá um refluxo te dá uma azia te dá um mal estar parece que aquilo não caiu muito bem sabe Deus as vibrações daquilo ali e às vezes dentro de casa uma comida simples uma comida feita porque que comida de manhã é tão gostosa está certo que tem exceções mas se tem uma coisa que faz bem quando a gente não esteve muito bem é a mamãe fazer uma sopinha uma canja até aqui nós chamamos caldo de caridade né aquele caldinho de chibé né farinha água é um negociozinho que não tem nada mas que aquilo revigora qualquer ser humano mas não foi a farinha a água o pedacinho do alho e alguns colocam o ovo dentro não foi foi a vibração da mãe o desejo da mãe de curar aquele filho que saiu de uma dor disso dor daquilo então aqui como ele diz eu não sei se era algo para me alimentar ou se era algo terapêutico mas eu só sei que eu me senti muito bem dentro da instituição espírita nós utilizamos a água no nosso evangelho no lá titia sempre lembra pegue a sua água nós vamos passar aqui uma hora falando de Cristo falando de lições morais você magnetiza isso quando você toma você toma uma água que vai te recuperar então olha o tanto de responsabilidade com a nossa fala dentro da nossa casa com o nosso comportamento dentro da nossa casa então dentro de casa palavrão nem pensar dentro de casa atitude nem dentro nem fora porque a gente vai entender que o templo de Deus é o universo e que sempre sempre nós estamos na presença de Deus eu não preciso ir à igreja ou ao centro espírita para estar na presença de Deus eu sempre estou na presença de Deus porque Deus é onipresente minha maior emoção todavia reservava-se para instantes depois mal não saíra da consoladora surpresa divina melodia penetrou o quarto adentro parecendo suave colmeia de sons e caminho das esferas superiores aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam meu coração ante meu olhar indagador o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso é chegado o crepúsculo em nosso lar em todos os núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo a ligação direta com as preces da governadoria e enquanto a música embalsamava o ambiente despediu-se atencioso agora fique em paz voltarei logo após a oração empolgou minha ansiedade súbita não poderei acompanhar-vos perguntei suplicante está ainda fraco esclareceu gentil todavia caso sinta-se disposto aquela melodia renovava minhas energias profundas levantei-me vencendo dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que se estendia seguindo vacilante cheguei a enorme salão onde numerosa assembleia meditava em silêncio profundamente recolhido vocês vão dizer assim concessão isso quer dizer que todo final da tarde aqui mais ou menos seis horas nós deveremos nos reunir vamos lá não é que devamos fazer um ritual para espíritos que oscilam é necessário regras disciplina e direcionar realmente que é o nosso caso para espírito do nível clarencio ele está constantemente em oração para espíritos que estão em tratamento é necessário direcionar e se unir a outros tantos para se fortalecerem e todos os que estão no nosso lar inclusive os trabalhadores em um grau menor estão em processo de aprimoramento de evolução então é uma forma do grupo que trabalha no nosso lar se fortalecer então por que que quando nós vamos iniciar um estudo a gente inicia o estudo fazendo o que? a oração em coletivo ao finalizar o nosso estudo oração em coletivo ao iniciar um trabalho seja qual for dentro da instituição a oração até nós conseguimos entender que todo e qualquer movimento eu vou sair da minha casa eu acordei eu devo orar eu vou sentar vou fazer a minha refeição eu sabendo desse poder da vibração eu sabendo que alguém de repente não poderia estar muito bem e contamenou psiquicamente aquele alimento o meu dever como cristão é senhor obrigado pelo pão em minha mesa abençoe este alimento nós espíritas não temos isso eu não preciso fazer com que o mundo pare pra olhar e orar eu posso fazer isso psiquicamente porque as vezes a gente adora fazer show vamos orar todo mundo mãos dadas e vai impor isso as pessoas eu posso estar num ambiente que tem pessoas que não gostam e eu tenho que respeitar o livre-arbítrio mas isso nada me impede que eu eleve meu pensamento a Deus agora se você está em família você é o pai da casa a mãe da casa você é que está ali como o responsável para educar aqueles filhinhos lindinhos que o papai e mamãe colocou no seu caminho lá dentro ensine isso antes de iniciarmos a nossa refeição vamos agradecer a Deus da abóbada cheia de claridade brilhante pendiam delicadas e flórias guirlandas que vinham do teto a base formando radiosos símbolos de espiritualidade superior ninguém parecia dar conta da minha presença ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inescedível então ninguém estava lá quem é aquele é novo está vindo aqui pela primeira vez não todos estavam verdadeiramente concentrados todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente notei que ao fundo em tela gigantesca desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica ou seja deslumbrante essa tela aí nós vamos chamar hoje de a tela de plasma olha lá naquela época o telão naquela nessa época aqui já tinha a televisão já de a obra de 1943 então aqui ele já fala desse telão obedecendo a processos adiantados de televisão já tinha televisão e conhecia tv mas não esse telão surgiu cenário de templo maravilhoso sentado em lugar de destaque um ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de prece envergando alva túnica de radiações resplandecentes em plano inferior setenta e duas figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio altamente surpreendido reparei clarencio participando da assembleia entre os que cercavam o velhinho refugente ou seja que brilha setenta e duas figuras tá gente apertei o braço do enfermeiro amigo e compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar é muito típico do André esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a leve sopro conserve-se tranquilo todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através da audição e da visão à distância louvemos o coração invisível do céu olha gente através da audição e visão à distância era uma live quando ele fala adiantado o processo de televisão e tecnologia ele está comparando o que ele está vendo com a televisão mas ele percebeu que era algo que não tinha na terra era algo melhorado e a comunicação simultânea sim porque todos estão orando com ele nesse momento era uma live então antes de 70 só tinha gravações só tinha gravações a imagem na terra em 1940 era ruim ao vivo é uma live uma palestra antiga do Haroldo eu gosto das palestras antigas dele ele fala desse 72 que ele diz exatamente que dentro da cultura judaica se não me falha a memória faz tempo que eu vi são 72 ministros são 72 anciões mais uma vez a gente vê Clarencio com o cajado e a gente vê essa figura aqui de 72 vamos lá mal terminar a explicação aí ele repete as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino repleto de indefinível beleza a fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocado de mais intensa luz então tia isso aqui na terra pode acontecer pode mas nós não temos olhos de ver se eu tiver uma sensibilidade eu posso sentir uma grande emoção mas não conseguir ver a condição daquela pessoa orando naquele momento aqui ele passa a ter olhos né a fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocada de mais intensa luz o cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria e quando as notas argentinas fizeram delicioso estacato parada desenhou-se ao longe em plano elevado um coração maravilhosamente azul e aí o nosso querido André colocou uma nota imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia foi os habitantes que criaram esse coração azul com estrias douradas cariciosa música em seguida respondia aos louvores procedente talvez de esferas distantes foi aí que abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós mas se fixávamos os miosotes celestiais não conseguíamos detê-los nas mãos ou seja eles conseguiam ver mas não conseguiam segurar porque ao contato o que eles faziam as corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte experimentando eu por minha vez singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração então gente ainda há pouco estávamos falando que a gente pode através do nosso pensamento das nossas atitudes das nossas palavras das nossas ações criar um ambiente super denso mas também através das nossas palavras dos nossos pensamentos dos nossos sentimentos das nossas atitudes a gente pode criar esse ambiente balsâmico foi um passo um passo coletivo é a união de todo aquele grupo voltado como ele diz assim todos estavam verdadeiramente concentrados olha se tem uma coisa que eu acho horrível no nosso movimento porque que eu acho horrível e no nosso movimento porque quem não leu o nosso lar espírita então a gente faz aquela palestra né coisa maravilhosa e termina depois de uma oração e o pessoal estraga tudo com aquele terror de aplauso ainda tem que gritar sempre tem um doido que grita o outro que assovia então a gente quebra totalmente o ambiente então todo e qualquer movimento de gratidão é porque nós queremos trazer o mundo para a instituição não, nós temos que levar a instituição para o mundo então se eu realmente estou grata aquele palestrante, aquele irmão que eu eleve o meu pensamento de gratidão a Deus e faço uma oração intercessória por ele isso seria muito mais proveitoso do que esse barulho ensurdecedor terminada a sublime oração regressei ao aposento de enfermo amparado pelo amigo que me atendia de perto, entretanto não era mais o doente grave de horas antes então imagina se André Luiz tivesse ficado lá na cama não, eu vou ficar aqui eu estou muito mal tem mais um caldinho desse? ai eu sofri tanto lá você não tem noção era tanto grito era tanto isso era tanto aquilo e fome eu senti tanta fome não tinha água e eu bebi vocês acham que ele com essa atitude doente ele teria sido recolhido você viu em algum momento o André reclamando aqui calado no pensamento de André vem só o que? gratidão o olhar de gratidão para Clarencio o olhar de gratidão para os dois enfermos você não vê ele aqui nesse ato de lamura e olha para onde vocês vão orar eu posso ir com vocês? olha a vontade de mudança e quantos de nós não ficamos lamentando eu não consigo eu não posso eu sofri muito ai você tenta dar uma palavra mas você não sabe a dor que eu sinto você não sabe o que eu sofro então meu amigo sinto muito continue sofrendo então você não vê e a mudança de André depois da oração entretanto não era mais doente grave de horas antes a primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação conforto inesperado envolvia minha alma pela primeira vez depois de anos consecutivos de sofrimento o pobre coração saudoso e atormentado a maneira de cálice muito tempo vazio encheira-se de novo das gotas generosas do licor da esperança nunca devemos sair de uma atividade espírita sem ter feito a prece coletiva às vezes a gente agora não que somos um grupo menor mas às vezes a gente estava num grupo maior aí às vezes a gente passa cinco minutos no comentário aí já vê o povo agoniado fechando os níveis vai correndo sem a prece cinco dez minutos não eu tenho que ir eu tenho que ir pra onde o que são cinco dez minutos você vai perder a bênção da oração coletiva então assim nós finalizamos mais um capítulo agradecemos a Deus nosso pai a Jesus o nosso amigo aos nossos amigos espirituais e até o nosso próximo estudo da obra o nosso lar não esqueça de deixar o seu comentário no nosso canal é muito importante para nós diga de onde você é e dê o seu like caso tenha gostado um grande abraço e até o nosso próximo encontro tchau